Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje como vocês viram aí no título eu vou dividir um pouquinho das minhas peças de decoração farmhouse, aquelas peças no estilo mais rústico que vocês sabem que eu gosto tanto. Aqui na minha casa eu uso o estilo farmhouse em vários cômodos e eu inspirei nesse vídeo no canal da Caterine Ribeiro, onde ela mostrou várias peças do estilo farmhouse que ela usa pra decorar. O canal da Kate é incrível, gente, vou deixar o link dos vídeos dela aqui abaixo pra você conferir e se inspirar também nas peças dela. Aqui na minha casa, como eu disse, uso o estilo farmhouse em vários cômodos aqui na cozinha, ó, vocês já podem ver algumas peças, então eu separei aqui umas que eu gosto muito e que são versáteis também pra você misturar com outros estilos. Vamos começar pelas bandejas Essa primeira que eu vou mostrar, eu comprei recentemente. Olha só como ela é bonita. Eu coloquei um plástico aqui de baixo, gente mas ela é daquela palha de tabaco, se não me engano. E olha como ela é bonita. Eu adoro esse estilo Eu gosto muito dessa cor também, que remete muito ao estilo farmhouse. E eu tô usando essa bandeja, gente, como boleira Mas você pode usar também com taças aqui em cima, bebidas, pode servir um café. Ela é muito bonita, tem um tamanho muito bom e eu fiquei apaixonada por ela, por gostar muito desse estilo, né? Uma outra bandeja que eu tenho aqui na minha casa e que eu também gosto muito, vocês já conhecem ela da decoração lá da sala, é essa aqui, ó. Ela é de madeira maciça, é bem grande e eu adoro o estilo dela, gente E aqui, ó, onde é o pegador, eu coloquei essas cordas, que também remetem muito ao estilo farmhouse As cordas, os barbantes, né? Então eu acho que ficou super bonito. Coloquei aqui dos dois lados pra dar um charmezinho e ainda deixar a bandeja mais rústica. Olha como ficou bonito Essas cordas, gente, era a alça de uma bolsa. Eu me desfiz da bolsa, mas como eu gosto muito desse estilo resolvi usar as alças, né? Pra decorar. Então eu adoro esse estilo de bandeja É muito versátil. Pode usar como cantinho do café, cantinho do tempero, pra servir, pra montar um arranjo N motivos pra você usar e ter uma bandeja dessa Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu gosto muito E que você pode usar em várias decorações Que são as peças brancas, as louças brancas A gente vê muito essas louças em casa de fazenda Porque antigamente, por mais que tinham as louças coloridas As brancas eram as mais usadas E olha como essa jarra é bonita É uma leiteira, foi a minha sogra que me deu E eu uso ela com as colheres de pau Que também é uma decoração farmhouse, gente E que pode combinar com vários estilos Eu tenho aqui algumas e elas ficam aqui em cima nessa prateleira E decora super bem Olha como é linda Uma outra peça que eu tenho aqui na minha casa, gente É essa jarra E ela era de prata Só que já tava bem suja E não dava pra limpar mais Então eu pintei ela de branco Mas não ficou tão legal, ó Vocês podem ver que escorreu aqui um pouco Então meu marido vai lixar ela Vai pintar de novo, vai deixar bem bonita Porque eu sou apaixonada por essa alça aqui, ó E esse estilo, gente É muito, muito farmhouse E combina muito bem aqui na minha casa Você pensa Um arranjo cheio de flores Ou folhagens apenas Eu acho ela super bonita E vou aproveitar muito mais ela Branquinha assim Porque vai combinar com tudo Do que ficar usando aquela prata suja, né? Então eu adoro essa jarra E ela remete super bem Acho até que a Caterine ia gostar dessa jarra, gente Olha como é bonita Então eu não vejo a hora de pintar ela direitinho Pra poder voltar a usar na decoração Uma peça que eu quero mostrar pra vocês, gente Eu separei uma que tá aqui pra eu pegar E tem uma também aqui no nosso cenário Que é o bule de ágata Ou as xícaras mesmo de ágata Olha só Eu tenho as xícaras aqui Tenho esse bule E eu tenho mais um bulezinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês A ágata, gente A gente precisa ter muito cuidado Porque ela lasca Olha só Qualquer batidinho Qualquer tombo Vai acabar soltando uma lasquinha Mas eu acho isso um charme, gente Toda casa de fazenda Toda casa de vó Às vezes, né? Tem uma peça de ágata Aqueles pratos branquinhos Com aquela borda pretinha Eu acho a coisa mais encantadora E eu gosto muito desse bulezinho vermelho Sei que muitos de vocês aí também gostam E é uma peça que eu tenho muito carinho E eu ganhei de aniversário, gente Esse outro aqui Olha que coisa mais fofa, gente Eu sonho sim Um dia morar numa roça Numa chacra Num lugar assim Mais em meio à natureza E eu acho que essas peças Combinam super bem Olha que charme que tem esse aqui, gente Esse aqui ainda abre assim, ó Olha que fofura Sou apaixonada por ele Muito lindo, né? E as peças de ágata Às vezes são um pouco mais caras Mas você pode encontrar também O esmaltado Que faz esse mesmo visual E é super bonito Eu quero mostrar pra vocês agora, gente Algumas decorações Que você pode usar também De várias maneiras Eu tenho aqui na minha casa Essa peneira Que inclusive eu tenho uma bem grandona E essa menorzinha Elas ficam decorando a parede do meu quarto E eu achei muito coincidência Que a Caterine também usa peneiras Na decoração da parede Então logo que eu vi o vídeo dela Comecei a me inspirar Pra trazer aqui esse conteúdo pra vocês Eu me lembrei das minhas peneiras E tirei aqui a pequenininha Pra mostrar pra vocês É muito fácil de você encontrar Em gardens Geralmente os gardens Vendem essas peneiras Mas também Lojas de artesanato Você também pode encontrar E eu acho essa super bonita Foi a minha sogra que me deu Muito linda, né, gente? E a próxima peça Que eu vou mostrar pra vocês Mais farmhouse impossível Só um minutinho Eu tenho aqui nos meus braços Gente, peças que eu sou apaixonada Que eu gosto muito mesmo E eu herdei elas da tia do meu marido Do mesmo jeito que eu herdei várias peças Eu também ganhei essas aqui E sou apaixonada Cuido com muito carinho E vou dar dicas pra vocês De como cuidar dessas peças Pra que você tenha elas Por muitos e muitos anos Porque são peças naturais, né? Eu tenho as minhas gamelas, gente Olha que coisa mais linda Essa aqui é bem grandona E eu tenho essa aqui Que tem um formatinho de coração Olha que coisa mais linda, gente Eu adoro esse detalhe aqui Que ela tem, ó Da cor diferente Porque é uma peça inteiriça de madeira Então ela foi entalhada Uma única peça assim Do mesmo jeito que essa aqui, ó Ela é super bonita E eu cuido das minhas gamelas, gente Inclusive eu tenho uma outra pequenininha Deixa eu ver onde eu coloquei ela Por aqui, gente Ai meu Deus Eu também tenho uma bem pequenininha Não tô vendo ela agora no momento E eu cuido delas, gente Passando azeite Às vezes eu passo a noite Deixo até no outro dia Quando eu for ver A peça já sugou toda a hidratação Então olha como são bonitas as gamelas E mais farmhouse impossível, né? Na casa das nossas avós Sempre tinha uma gabela cheia de frutas Ou de ovos E eu gosto muito A gente pode usar pra vários arranjos E ainda falando de elementos naturais, pessoal Eu tenho os caixotes Que eu sou apaixonada por eles Eu tenho esse aqui que é menorzinho E o maior que faz par com ele Lá na sala E eu acho eles muito versáteis Eu gosto de usar pra decorar Tanto aqui dentro Quanto pra dar altura As minhas decorações Então eu coloco coisas aqui também Os caixotes são super fáceis De você encontrar Principalmente em feira, né? Que você inclusive ganha os caixotes Você não precisa comprar E esse daqui, gente É todo perfeitinho Olha só Eu comprei ele numa casa de festa Onde eles estavam vendendo coisas Pra festa junina Há uns dois anos atrás E aí eu encontrei Esse pequenininho E o irmãozinho dele Que é o maior E eu acho ele super bonito E eu tenho aqui, gente Algumas peças Que também remetem A decoração farmhouse E você pode usar Pra decorar Dentro desse caixote Que são os vidros De conserva Inclusive na decoração farmhouse Eles não costumam decorar Os vidros Usam os vidros Assim Transparentes mesmo Sem decoração Mas olha Esse triozinho Que eu fiz Tem a decoração Desses vasos Aqui no canal E eu fiz realmente Pra usar assim Dentro de um caixotinho Olha que coisa mais linda Você colocar flores Ou verdinho Aqui dentro Eu sou apaixonada por eles Então Abusem dos caixotes E dos vidros Que são recicláveis Né, gente? Era um vidro de conserva Que eu mesmo decorei E deixei charmosinho Assim E ainda falando Dos vidros Pessoal Uma coisa que eu via Muito na casa Da minha avó Eram vidros Com cascas De ovos A minha avó Tem uma horta Muito bacana Atrás da casa dela E ela guardava As cascas dos ovos Assim no vidro Pra depois moer E jogar nas plantas Quem tem galinha Em casa Pode dar farinha De ovo Pra sua galinha Vai potencializar Aí os ovinhos dela Então olha só, gente Como fica bonito E decorativo Eu posso deixar Esse vaso aqui Porque não dá cheiro Pessoal Uma dica Vovó que ensinou Assim que você Quebra o ovo Pra usar Passa a casca Debaixo da água Rapidinho E já joga Aqui dentro Não precisa esperar secar Como o vidro Não tem tampa É bem arejado Aqui dentro Gente, não tem cheiro Nenhum 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 De ovo Então pode deixar Tranquilamente Aí na sua cozinha Aberto No vidro mesmo As suas casquinhas De ovos Depois você bate No liquidificador E joga aquela farinha Nas suas plantas Pode até misturar Com o pó de café Agora pessoal Eu vou mostrar Pra vocês Uma decoração Que eu mesmo fiz A partir de um cesto Olha só Era um balaio Super farmhouse Né gente Inclusive vocês já viram Alguns cestos Que eu uso Na decoração Aqui da minha casa E eu comprei E eu comprei Esse balaio Com o intuito De fazer Uma boleira Gente E olha como Ficou linda Eu colei Esse pássaro Aqui de madeira Pra fazer O pegador Da boleira E olha como Ela ficou bonita Mais uma vez Eu estou usando As cordas Aqui Pra dar um acabamento Eu comprei O cesto Cru mesmo Sem nada E fiz Esse acabamento Aqui de sisal E fiz aqui em cima Também E é uma peça Super versátil Que você pode Usar aí na sua casa Se você quiser O cesto Apenas como cachepô Fica lindo também Vou pegar uma plantinha E mostrar pra vocês Fala sério Gente Olha que coisa Mais linda Eu já quero Outro cachepô Desse Pra fazer De cachepô Mesmo Né Porque esse aqui Eu estou usando Como boleira Mas olha que perfeição Com uma plantinha Fiquei apaixonada Gente Olha que lindeza E ainda Falando dos cestos Pessoal Uma coisa que eu encontro Muito nas lojas Aqui da minha cidade Principalmente lojas Pra embalagem De presentes De decoração Eu sempre encontro Essas caixas Aqui Olha que lindeza Elas são de palha E madeira E eu uso ela Pra guardar Algumas decorações Miúdas De mesa posta Que eu uso aqui Na cozinha Mas olha como Combina Com a decoração Farmhouse Eu também tenho Uma caixa dessa Lá no meu banheiro Onde a gente Guarda o nosso estoque De produtos de higiene E eu acho Muito versátil São super bonitas Essa aqui Inclusive Eu encontrei Num brechó Pessoal Por 4 reais E ela está perfeitinha A trama dela Está lindinha Olha que beleza De caixa Sou apaixonada Gente Eu gosto muito Desse estilo O próximo item O próximo item Que eu vou mostrar Pra vocês Foi inspirado No canal Da Caterine Ribeiro E eu já fiz Há um bom tempo Não me lembro Gente Se tem um vídeo Aqui no canal Você pode colocar Aí na busca E até aprender Com a Caterine A fazer Essa lanterna Olha que lindeza Gente Eu fiz ela Toda trançada Com o barbante A Kate ensina Pra gente A fazer Esse trançado E aí As alças Ficam a seu critério E eu fiz assim Uma trancinha Com vários fios De barbante Fiz o acabamento Aqui com o sisal E aqui dentro Eu coloquei Uma vela de LED Olha como fica linda E eu fiz Em 3 tamanhos Isso aqui É um vidro De conserva Gente Mais uma vez Os vidros Aí na decoração Farmhouse Então eu fiz 3 tamanhos Pra fazer Essa brincadeira Com a altura E eu acho Que fica super bonito O que vocês acharam? E o nosso próximo item Também é uma lanterna Só que essa aqui A gente Já é pretinha E é totalmente Industrial Eu adoro Esse preto Na decoração Que parece ferro Mas aqui É plástico Gente E olha O efeito Que dá Aqui parece Aquela telinha De galinheiro Então mais Farmhouse Impossível E combina Com vários Estilos De decoração Eu tenho Duas dessa aqui E chegou na loja Um tamanho maior Hoje eu estou pensando Em fazer uma composição E dá pra você Pendurar também Pensa só que charme Ia ficar numa varanda Aqui ela tem Uma vela de LED Aqui na cozinha Está muito claro Gente Mas depois eu tento Mostrar pra vocês Elas acesas São super bonitas Você encontra Vários modelos De vários valores Essa aqui foi Muito baratinha Dezoito reais E eu gosto Muito dela Dá um efeito Super bacana Na decoração Bom pessoal E a penúltima Peça que eu tenho Pra mostrar Pra vocês Porque a última Eu deixei ela Montada Lá perto Do meu lavabo Pra vocês verem Como ela fica Já montada Mas essa peça Que eu trouxe Aqui Gente É muito especial Pra mim Porque foi uma Das primeiras peças Nesse estilo Farmhouse Que eu tive Foi um presente Do meu marido Que eu tenho Um carinho Muito grande Ele trouxe Escondidinho Pra mim De uma viagem Que a gente fez Que são as panelas De barro Ou de pedra Que algumas pessoas Chamam E olha só Deixa eu tirar Aqui o suporte Que eu estou com medo De cair Essa aqui é a menorzinha Que eu tenho Olha que gracinha Do suporte Gente É bem pequenininho E eu tenho A mamãe Dela Digamos assim Que é a maior Mas essa pequenininha É o meu xodó Olha só Que gracinha E você encontra Também com muita Muita facilidade Gente É só você ir Numa casa Onde vende Mesmo panelas Você pode encontrar Ou nessas cidades Litorâneas Eles também Trabalham muito Com esse estilo De artesanato E é muito delicado Gente Feito a mão Né É uma peça Que a gente sabe Que teve todo Um processo De modelar De queimar De preparar Ela né Para o uso Então eu gosto Muito desse estilo E agora Vamos comigo Lá para dentro Que eu quero mostrar A última peça Para vocês Bom pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu amo O estilo farmhouse Eu tenho uma playlist Aqui no canal Só com estilo farmhouse Algumas decorações Que eu fiz por aqui E eu vou deixar Ela aqui abaixo Junto com os vídeos Da Caterine Ribeiro Para você se inspirar também Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like aí No vídeo E não se esquece De se inscrever Aqui abaixo Porque tem vídeo Todos os dias Um super beijo E até nosso próximo vídeo